Olá pessoal, tudo bem? É com grande satisfação que venho fazer esse vídeo no dia de hoje para trazer à tona e recordar com uma homenagem um artista muito especial. Nesse vídeo, pessoal, venho falar de Valdique Soreano. Valdique Soreano, pessoal, que nós fizemos um vídeo para denunciar e trazer à tona também, através da nossa homenagem, o local onde estava sepultado, no Rio de Janeiro, o cemitério São Francisco Xavier, que através do nosso vídeo foi visto que estava em total abandono aquele local onde estava sepultado. Com isso, o nosso vídeo foi divulgado para várias pessoas e o Correio da Bahia e o IBAIA divulgaram esse vídeo nas suas páginas, através da internet, e chegou a vários fãs e familiares do artista. Vários canais gravaram também o túmulo do Valdique Soreano para mostrar que realmente se encontrava em total abandono. Quero agradecer aqui a cada um dos canais que também foram lá, mostraram como se encontrava aquele túmulo e assim ajudaram a divulgar mais ainda aquela verdade que não poderia ser esquecida ou jogada para debaixo do tapete. Com isso, pessoal, os fãs de Valdique Soreano se mobilizaram em uma corrente de união e força para que os restos mortais desse artista, que estava abandonado no Rio de Janeiro, fossem transladados para Caetité, a sua terra natal. Eles entraram em contato com a família e com a prefeitura para que tomassem as providências necessárias para que isso acontecesse. Com isso, os restos mortais de Valdique Soreano, também do seu pai e de um sobrinho, foram levados para Caetité e fizeram um lindo túmulo em homenagem aos três. Agradeço a todos os fãs do nosso canal e de Valdique Soreano que compartilharam o nosso vídeo e pediram para que isso fosse realizado. A família atendeu ao pedido dos vários fãs e a família organizou para que isso acontecesse. E com isso, a família levou seus restos mortais e colocaram em um túmulo digno, um túmulo à altura da grandiosidade desse gênio da música. Então, esse vídeo é apenas para agradecer a mobilização de cada um de vocês que fizeram isso acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Nesse novo túmulo, pessoal, localizado em Caetité, na Bahia, agora estão os restos mortais de Valdique Soreano, que nasceu no dia 13 de 5 de 1933 e faleceu no dia 4 de 9 de 2008. Também estão os restos mortais do seu sobrinho, João Lima Soriano, que nasceu no dia 15 de 9 de 1948 e faleceu no dia 5 de 6 de 1997. E, claro, os restos mortais do pai de Valdique Soriano, Manuel Sebastião Soriano, que nasceu no dia 25 de 6 de 1889 e faleceu no dia 2 de 5 de 1975. A importância nesse momento é que fui eu a responsável para trazê-lo até aqui. Você entendeu? Foi uma luta do nada, mas graças a Deus estou aqui. Música 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 Música